Música Música Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o Deus Glória, 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 glória a Deus Glória, 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 glória a Deus E ao Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor Eu gostou e gostou, graças ao Senhor O que de modo admirável me convaste Eu gostou e gostou, graças ao Senhor O que de modo admirável me convaste Aleluia, 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 aleluia Aleluia, 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 aleluia Será chovado o abrigo, ó profeta do artíssimo Música 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 Viva Santa Igreja Católica! Viva todos os devotos! Viva Jesus Cristo!